Só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Vandame Arte milenar, discípulo fiel, se atingir a faixa preta Já é cruel, autodefesa, moleza, vem que tem Ajuda do além, muda, vem, se tentar se esforçar Pode conseguir, Hollywood, Juke Norris, Bruce Lee Carinha Bidum Jabá, Jack, Chan, já deve tá pra lá, do décimo dan Soco, chute, bastão, no chaco, forte, fraco, reflexo, rápido, cultura do oriente